Frequentar as praças da cidade está entre os hábitos de muitos fortalezenses. Mas ontem, esse costume teve um significado diferente para quem foi à Praça Portugal no bairro Aldeota. A gente já está há um ano lutando pela preservação dela, simplesmente porque não há motivos suficientes para ser derrubado. A questão da mobilidade em trânsito é uma coisa que não se sustenta, porque o trânsito tem sido bom. Mais de 10 alternativas foram apresentadas, melhorando a acessibilidade, mobilidade, tendo respeito com o patrimônio da Praça Portugal. Eu acho que só há um jeito de a gente salvar o espaço público de Fortaleza que é ocupando, que é mostrando para a população que é possível, é possível a gente se alimentar bem, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é possível a gente brincar com as nossas crianças. Outras pessoas se reuniram em torno do mesmo objetivo. A ideia era ocupar a praça, ato simbólico que evidencia a importância da preservação do espaço. Ela é representativa, simbolicamente, dessa memória ancestral que se tem mesclada com a cultura, a civilização portuguesa. Anunciada em março do ano passado, a possível destruição do equipamento faz parte de um projeto da gestão municipal. Com a demolição, será possível criar um cruzamento entre as avenidas Desembargador Moreira e Dom Luiz, o que pode, segundo a Prefeitura, melhorar o trânsito de veículos na região. Este historiador diz que a intervenção não leva em conta o valor histórico da praça. Ela é um marco construtivo da aldeota, quer dizer, em torno dela o bairro se desenvolveu. E não é agora, por um argumento menor, pífio de passar carro, que Fortaleza vai perder seu patrimônio histórico. Com a organização do evento nas redes sociais, diversas pessoas foram à praça e aproveitaram a oportunidade para comercializar alguns quitutes e artesanato. Eu lembro, eu criança, eu andava por aqui, era cheio de feirinhas e tudo, então a gente tem que revitalizar e tentar voltar a fazer isso. A novidade no local chamou a atenção de fortalezenses, que já não estavam mais acostumados com todo esse movimento na Praça Portugal. É um ambiente familiar, onde durante décadas, há muito tempo, aqui eu sou morador de Fortaleza há mais de 40 anos, e considero um local extraordinário. Em janeiro, um pedido de tombamento da praça foi encaminhado à Secretaria de Cultura de Fortaleza. Ao mostrar insatisfação com o projeto de demolição do espaço, o grupo também questiona a viabilidade da obra. Mais de 10 alternativas foram apresentadas, e a gente tem todas as alternativas. A gente pode verificar, por exemplo, pelo Google Maps, ela tem uma ferramenta de trânsito. Você pode ver como é o trânsito típico em qualquer lugar da cidade. E lá, a Praça Portugal nunca fica vermelha. E aí O que é isso?